Olá a todo mundo, pessoal o canal me memora nessa manhã aqui na zona rural de Buriti Brava encontrei aqui um lugar também abandonado aqui ó, casa de campo né, pequena e o que chamou a atenção aqui pessoal, segundo relato, informações, uma caixa de maribonda aqui ó segundo relato de populares aqui da redondeza, isso aqui eram as piscinas aqui do proprietário da época aqui ó duas piscinas ó, essa aqui menor, aí mais na frente tem outra que é maior ainda segundo informações né, isso aqui ó, tudo abandonado, olha o tamanho aqui do proprietário da época aqui ó, na zona rural de Buriti Brava olha aí ó, já tomado pela vegetação e um detalhe pessoal, que me chamou bem a atenção, é que essa vegetação seca aqui do sertão maranhense me faz lembrar um pouco ali aquelas savanas da África não sei se vocês concordam comigo né, essa savana da África assim, vegetação seca olha aqui ó, era aqui do senhor feudal aqui dessas teias essa propriedade aqui ó, e aqui era a piscina, área de laser dele aqui ó trabalho bem feito né, e faz muito, segundo informações, faz muito tempo que isso aqui tá abandonado aqui ó, aqui ó, aqui é a bomba aqui ó, pra jogar, pra encher a piscina aqui ó esse detalhe aqui ó catinga aqui do sertão ó, vegetação seca aqui era um pé de siliguela aqui ó pessoal, o nordeste, todo o nordeste esse ano né, tá passando por uma grande seca né já era época pra ter caju e manga, mas por falta d'água né, como disse ali a música do Luiz Gonzaga por falta d'água eu perdi meio gado né, meio alazão não começou ainda a safra do caju né, por causa que não veio chuva ainda aqui pra gente no sertão de vez em quando a gente encontra umzinho assim ó mas não é como era antigamente né a safra tá pouca do caju esse ano um docinho, isso aqui pessoal, um sucozinho desse aqui bem gelado de caju é uma maravilha né, um suco, doce aqui aqui na nossa região se faz suco, doce e ali no Piauí né, em Teresina, a famosa cajuína né o Guaraná, a cristalina do caju né que já foi cantado até em música da legião urbana né a cajuína cristalina em Teresina é feito desse fruto aqui ó, do caju já segundo informações de outros populares aqui, essa é a casa do vaqueiro né que a gente tá em ruína já ó uma área muito bonita aqui pessoal ó tudo florida, os pés de caju verde né mas sem fruto lá na frente outro pé de fruto também ó seco, seco, seco né ó e é isso aí pessoal, vou ficando por aqui e nos encontramos aí numa próxima estação, beleza? beleza? Tchau, tchau